Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Anderson Mello 46, diretamente aqui de Parnamirim no evento Show de Bola, que é o terceiro Xtreme aqui, que é um circuito fechado com obstáculos, galera, vamos conferir um pouco, vai ser show de bola, os carros já estão alinhando ali, vai largar um agora, é isso aí galera, vamos conferir daquele jeito que vocês sabem, né, com apertura, Anderson Mello 46, se você não me segue no Instagram, entra lá e siga Anderson Mello, underline 46, e confere todas essas fotos, né, estou tirando várias fotos diferenciadas, e vamos agora aqui ó, nos boxes, mostrar um pouco dos carros para vocês, partiu! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Já avisei que vai dar merda isso. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai! Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda, 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 vai dar merda. 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 Vai dar merda.